Vamos seguir, Maria Ester já preparada com a gente. É isso, agora tem um recado para os estudantes. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começaram hoje. Giovana Pacheco está ao vivo com a gente e tem todos os detalhes. Gi, chega pra cá e conta pra gente aí como fazer a inscrição para o Enem 2024. Maria, olha só, pra quem quiser se inscrever pra participar do Enem de 2024, é só acessar a página do participante, é só entrar aí nesse site do Enem e aí acessar pelo gov.br, deve estar aparecendo aí na tela pra vocês. As inscrições, então, começaram hoje, vão até o dia 7 de junho e o valor dessas inscrições é de R$ 85,00. E quem não tem condições de pagar esse valor, provavelmente já recebeu aí o resultado do pedido de isenção dessa taxa. Também vale a gente ressaltar, Maria, que quem mora no Rio Grande do Sul vai ter um calendário especial e estendido em relação ao Enem, justamente por causa do estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul. Então, nos próximos dias, o Inep deve divulgar aí esse calendário especial. E também quem mora no Rio Grande do Sul vai ter isenção da taxa de inscrição. Então, quem quiser se inscrever, vale se inscrever até o dia 7 de junho. As provas são no dia 3 de novembro e 10 de novembro, então em dois finais de semana diferentes. E também, pra quem quiser mais detalhes ainda, tem o QR Code que tá aparecendo aí na tela pra conferir todas as informações e já fazer a sua inscrição e garantir a sua participação no Enem, que é a principal porta de entrada aí pras universidades de todo o país e também universidades internacionais. Volto com vocês aí no estúdio, Maria. Muito bom, Giovana Pacheco. Começaram hoje as inscrições para o Enem. A Gi trouxe todas as informações. Obrigada.